Benjamim Netanyahu, primeiro-ministro israelense, voltou a afirmar nesta quinta-feira nas Nações Unidas que o futuro do mundo depende dos esforços para impedir que o Irã venha a ter armas nucleares. Há somente um jeito de garantir pacificamente que o Irã não venha a desenvolver bombas atômicas. Esse jeito é estabelecer uma linha vermelha, ou seja, diretrizes claras sobre o programa nuclear de Teirã. Falo sobre isso agora porque o tempo urge, está ficando tarde. Falo sobre isso porque o calendário nuclear iraniano não para por ninguém ou por nada. Falo nisso agora porque quando o assunto tanja a sobrevivência do meu país, não é apenas uma questão de direito de falar, é um dever falar sobre o assunto. Imagine mísseis de longo alcance iranianos com ogivas nucleares, a rede de terror deles armadas com bombas atômicas. Quem entre vocês se sentiria seguro no Oriente Médio? Quem estaria seguro na Europa? Quem estaria seguro na América? Quem estaria seguro em qualquer parte do mundo? O discurso do primeiro-ministro israelense foi realizado um dia depois da fala do presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, que acusou as potências ocidentais de exercerem uma intimidação nuclear contra seu país. O Irã enfrenta uma pressão internacional crescente sobre seu programa nuclear, que as potências ocidentais consideram ter por objetivo a produção de uma arma atômica, o que é negado por Teirã.